Eu achei que o Dr. Estranha apareceu em algum momento pra falar com ela, pra dar um, 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 pra guiar ela, né? Pra ela aprender a controlar os poderes que ela claramente não tem controle, né? E assim, quando os sentimentos ficam a flor da pele, ela perde o controle, ela pode fazer muita catástrofe com isso, né? E aí a gente tem o primeiro pós-credito. Primeiro pós-credito são lá os militares tentando ajeitar a cidade, prendendo o cara lá, o chefão maluco que tentou atirar na criança, pelo amor de Deus, né, irmão? E aí a Mônica é chamada pra falar com alguém no teatro e a pessoa que chama ela se revela ser um dos Skrulls. Porque a Mônica, né, deixa eu só confirmar isso. Exatamente, só pra confirmar, a Mônica, ela é filha, né, da Maria Rainbow, né, ela é Mônica Rainbow, que é a do, ela participou do filme da Capitão Marvel, ela é aquela criança no filme da Capitão Marvel. E, né, os Skrulls falam até a mensagem, aí eu fiquei na dúvida realmente, né, porque eu não me lembro 100% disso, é tanto pós-credito. Mas, eu não sei se, né, a mulher Skrull que fala com ela, está falando, eu acho que é sobre o Nick Fury, porque a gente viu no último, pós-credito, não sei do que, que o Nick Fury estava no espaço, lembra? Qual pós-credito? Eu nem lembro qual pós-credito foi, mas faz, sei lá, né? Mas pode ser também o chefe dos Skrulls, mas eu acho que é o Nick Fury. E aí quando falou, eu achei que podia aparecer o Samuel Jackson, né, mas ele não apareceu. Mas aí vai ser um gancho pra alguma outra coisa nesse universo, e os Skrulls ainda estão na jogada, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver aí se desenrolar mais pra frente, né? Mas foi bem legal. E aí depois tem o outro pós-credito, que nesse eu fiquei muito na esperança que fosse aparecer o Doutor Estranho, mas também não apareceu. Era a Wanda se meter... Olha, eu não sei, tá? Mas é muito similar aonde o Thanos. Vocês lembram? Deixa eu tentar achar isso aqui, peraí. É uma casinha michuruca no meio do mato e tal. Eu não sei se é uma referência, porque é muito parecido. Eu tô olhando aqui, é bem parecido, assim, o setting, né? Mas eu acho que não é o mesmo, não. Podia ser, né? Isso é engraçado, mas tudo bem. Ela vai pra casinha lá no meio do mato, se esconder, porque obviamente ela tá sendo perseguida pela polícia, porque assim, independente ou não das coisas que ela fez, ela sequestrou uma cidade inteira, ela torturou um monte de gente mesmo sem querer. Então ela pode se acusar de um monte de coisa, lembrando que ela é uma imigrante dos Estados Unidos, ela tem essa, né? Então assim, ela tem que fugir mesmo, né? E aí mostra ela lá, vivendo a vida dela, só que ela meio que... Aí eu não sei, parece que... Ah, antes de eu concluir, eu só queria falar que eu gostei muito da roupa nova da Feiticea Escarlate, né? É uma homenagem à roupa dela antiga, né? Antigaça lá, que é aquela... Parece a fantasia, né, de carnaval, mas... É a referência, eles... Deram uma modernizada nela, obviamente, eu achei maneiríssima. E agora ela assume isso aí com a novação dos poderes dela, vai ser maneiro a gente ver isso mais pra frente. Mas, né, ela... Ela tá ali e mostra que ela roubou, né? Ela roubou não, ela pegou, né, o livro da Agatha, né? O livro lá dos cacetes de magia, e ela meio que se dividiu, né? Ela se dividiu. Ela faz o que ela quiser, basicamente. E uma das versões dela tá lendo aquele livro que veio louco. Então assim, a próxima vez que a Wanda for aparecer... Porque assim, ela nunca estudou magia. Ela nunca teve treinamento em magia. E ela é poderosa daquele jeito. Então imagina ela com treinamento, com estudo, com, né, tipo, a técnica.